Rapaziada, é o seguinte, estou aqui com o MC Ben 10 Para mais um som deslato, rapaziada Aí você está dizendo, por que MC Ben 10? Porque eu sei, 10 beats diferentes Ele faz um som, beleza? Então, é o seguinte, está aqui, 100 desenhos, 1 rap Clipe oficial, 7 minutos Você está dizendo, nossa, mano, mas que tempo está reagindo um vídeo de mil anos atrás Porque sua mãe é velha e os cabem da palmeira Então, por que você está reclamando? Que isso, meu pai? Olha, então, é o seguinte Não era Que isso, mano A gente, eu não fiz a minha rap Uma mãe é velha e os cabem da palmeira Nessa música 100 desenhos, 1 rap Nessa música tem referências a 100 desenhos Eu quero ver quem de vocês consegue entender assim O primeiro que entender, manda pra gente no nosso Twitter Daí a gente, sei lá, faz alguma coisa Vamos lá, tamo junto, galera E aí ele está dizendo Mas como é que isso é valendo? Se vocês estão reagindo pela primeira vez Já reagimos aqui mil vezes Já vimos e estamos aqui fingindo pra primeira vez Pode pôr, fala aí Não, fala É hora de contestar o YouTube hoje Tirar aqui, vamos falar, tá? E vocês acham que os caras quando veem Eu estou reagindo aqui com vocês pela primeira vez É mentira, cara Quer que eu fale um aqui que é mentira? Moreno Não, é Vem atrás É brincadeira Não, a senhora é comigo Não Pode sim, Moreno Você mete Todo canal do IEA que eu te curto É inteira Você é a age, cara Sem desejo do rap Sem desejo do rap Vai, eu canto a parte do Lucas Vitorio e do Gabriel Você tá pegado? Não, foda-se, cara Sem desejo do rap Vai Vai, eu canto a parte do Lucas Vitorio Só que no lírico Sem padrinho Sem velhinho Sem ursinho Sem gatinho De rolê com Tchalio Que o cachorrinho É o ratinho? É o tartaruga Estilo ninja Vindo espaço Pique estrecha Nipe jack Eu tô pra briga Vejo brancas como a neve Nada bela Apenas fera E a princesa louca Por cristal Mas não da cinderela O Pets Foi bravo O Pets É a parte do Lucas Sem desejo do rap Sem desejo do rap Sem desejo do rap Sem desejo do rap Lalaia Vem Chamo o João Pede feijão Que pra crescer É multiludia No incrível mundo do rap Não existe terra do nunca Novo episódio Deve o leão rei no completo Seis mente mais que o Pinóquio Quero um tico Seis um teco Só vira lá Mas não vagabundo Não se apaixone Sem ser bravo Fazer teste Meu nome não é Johnny Me traz um espinafre Vou ser super nessa letra Eu sou o máximo Avisa pro Patrick Que eu sou estrela Sem pagar de fato Pateta que breca levada Meu time é super campeão Família da pesada Hora do recreio Jovens de danza e ação Vem A pior turma do bairro Sou Joréu Você é o irmão É o Infinity Além Sem ter pai americano No universo que estive Estava com o laço da campanha Tem fuga com o pé de pano Igual Sonic Tô sem pausa Somos ratos Você é Pink E eu sou Mickey Mouse Pode ter Essa aí que tem Né? Sem desenho Né? Onde é que a mão Você quer a pedida aí? Onde é que a mão Sem desenho 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 Sai daqui Sai daqui E aí ó E aí ó Eu não sou seu camarada Beso Jumbo, Piquedumbo Com cartas na manga E eu não sou Samurai Tô mais pra panda Os me chamam de riquinho Sou Speed Nem tem rastro Não vem pagar de Zé Não sou boy Zé sou gosto Corre e dar maluca Pego pombo Me aventura em cada chance Minha rima justiceira Além do alcance Capitão da caverna No ocidente Eu matei outra cama Renda chuva Vingador Mas não sou o vilão Tira essa máscara Ideias a mil Vou tipo o avatar Pra dominar Sem pele azul ou mágica Não sou Jafar Nem Perry, Amy, Yumi, Screwing Eu não sou moda Mas uma vez por dia foi salvo Graças a Deus Minha ordem toda é ter as chaves Pra inspecionar bugitão Mas eu não tenho cavalo Mas minha moto está em chamas Tim, tim Com Bender, blindem no final Não se ilude, Batboob Isso é tudo Isso é tudo, pessoal É, roubei a fala dele mesmo, rapaz, cara Roubei, mano E é isso aí, mano Muito bom Esse aqui é uma relíquia Eu quero que você venha falar MC Pikachu Sem desejos Rap, brabo Muito bom, mano E é isso aí, rapaziada Muito obrigado Deixem os poops Nos canais aí E é isso